E hoje, gente, é o dia do escritor, através da escrita que o autor pode preservar e transmitir conhecimentos. É o que faz um jovem autor baiano que já lançou dois livros que promovem debates, reflexões importantes sobre o meio ambiente. Vamos ver. Leonardo tem apenas 20 anos e já publicou dois livros. Através das tirinhas, ele promove reflexões com uma pitadinha de humor. Foi durante uma aula de física que Neando, o personagem principal surgiu. E eu decidi colocar na parede para todo mundo ver, porque eu achei que tinha ficado legal. E os meus colegas gostaram bastante, meus professores, inclusive o próprio professor de física. E toda semana ele era o primeiro a querer chegar e olhar qual era o resultado. O jovem autor é estudante de veterinária e gosta de debater questões relacionadas ao meio ambiente. Ele admite que a literatura mudou sua vida. Eu não pensava tanto assim sobre as coisas antes. E não só para escrever, só por pensar mesmo. Eu comecei a me soltar mais com as pessoas, comecei a conseguir conversar melhor. E eu acho que me ajudou bastante. 25 de julho é o Dia Nacional do Escritor. A data foi criada em 1960 para celebrar a literatura brasileira e também aqueles que dedicam a vida às palavras escritas. Quando o assunto é escrita, Jorge Amado e Zélia Gatay são dois nomes que dão muito orgulho aos conterrâneos. E teve mais gente que levou o nome da Bahia para o mundo, como João Ubaldo Ribeiro, Gregório de Matos e o poeta Castro Alves. Em outros cantos do país também se destacaram Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, João Guimarães Rosa e vários autores de sucesso. Diana ensina a produção textual e reforça a importância da literatura para a formação de um país. A literatura é a arte das palavras. Não existe um povo sem a sua história. E essa história é muito bem retratada através da literatura. Toda nação necessita da literatura para conhecer o que de fato contém nela. A literatura é de suma importância também para o desenvolvimento social e emocional do indivíduo. Uma coisa que nós precisamos a cada dia perceber através das escritas que o mundo não é só o que a gente pensa, o mundo é muito maior. Tá aí então, hein? E a escrita muda tanta coisa, né gente? Como é bom a gente pegar um livro e viajar, adquirir conhecimento ali. É bom demais, né? Se você tem filho, já estimula desde agora, porque vale para a vida toda.